Bom, vamos para o protocolo de aplicabilidade número 3. Turma, uma coisa muito importante para que vocês possam explorar ao máximo todos os padrões de movimento, inclusive a aplicabilidade não só na rotina de vocês, mas também nas aulas, é entender que muitos desses padrões nós vamos poder usar de maneira estática, como por exemplo o simples agachamento com toque de mão ao solo, como a gente vai poder encaixar isso com o deslocamento. Pode ser um deslocamento lateral, e caso você esteja fazendo com um grupo em fila, a fila poderia vir, se a fila está desse lado, o primeiro puxa em diagonal, e ao invés de fazer só para um lado e para o outro, você vai avançando para que a fila possa retornar, e você possa aproveitar ao máximo o seu espaço. Então, observe. É muito importante que você entenda como explorar essa dinâmica, porque assim você vai ter cada vez mais criatividade e poder aplicar de diferentes formas em uma aula com mais ou menos alunos, em um espaço com maior ou menor tamanho, ou até mesmo na sua rotina isolada. Você pode querer fazer um movimento aqui, uma barrida, e você pode querer fazer o deslocamento. Outra vez em fila. Agora o deslocamento com a barreira. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, essa dica é para que vocês possam explorar ao máximo a aplicabilidade de todos os padrões de movimento. Não só do fundamento 1, mas também dos fundamentos 2 e 3. Bom, agora que a gente já começou a fazer a transição da vertical para horizontal, fazendo um toque de mão ao chão, mão esquerda, trocando, a gente vai começar a encaixar o movimento de esprol. A minha mão vai no chão. Eu não preciso pular diretamente aqui e me jogar. Eu posso botar as duas mãos no chão, seja com uma base na paralela ou com uma base na diagonal. Eu boto as duas mãos no chão. Estendo as pernas, deixando o umbigo e o quadril tocar o solo. E volto. Então, posso voltar no mesmo pulo, como eu posso voltar pouco a pouco. E aí você vai se adaptando. Logo, você pode ir encaixando melhor esse time. Vou fazer para o outro lado agora. Mão no chão, uma perna estende, a outra fica de base, semi-flexionada. Soltando o quadril. Logo para retornar. Joelho, base na diagonal. Mão no chão, esprol. Volto. Vamos no chão, esprol. Volto. Como eu falei, a gente vai poder encaixar em dinâmica de deslocamento lateral. como você pode encaixar na diagonal. Diagonal. Rup. 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 Todos os exercícios, ou pelo menos 85% deles, dos padrões de movimento, vocês vão poder encaixar nessas diferentes dinâmicas. Nós vamos chamar isso de, por exemplo, agachamento com mãos ao solo estático. A gente pode fazer com deslocamento lateral. Então, aqui já tem uma dinâmica maior de movimentos. como eu poderia fazer avançando. Fazer sempre com um grupo. Um exercício também muito bacana de se trabalhar nessa dinâmica como grupo e que você pode fazer também quando estiver na sua rotina em treino solo. Vou usar sempre a dinâmica da fila para a galera entender que se a gente tiver um grupo maior a gente pode aproveitar mais esse espaço. Base na paralela. Se eu faço uma passada para o meu lado esquerdo, eu caio com o padrão de movimento inicial com a base esquerda na frente. Por exemplo, mãos ao solo, transferência, base, padrão. para explorar e estimular cada vez mais a sua criatividade para que você possa depois em outros protocolos montar as suas próprias séries. eu poderia fazer em dinâmica de corda aqui eu poderia fazer em dinâmica de fila duas passadas para a minha direita um, dois, dois, nós vamos encaixar uma passada para o meu lado esquerdo em quatro apoios, transferência de peso, base, base, padrão inicial, scroll, voltei, passada, troco de base, padrão inicial, scroll, voltei, passada, olhei para frente, scroll, subi, passada, marquei a frente, scroll, subi. bom, tem uma dinâmica aqui também muito legal para você melhorar não só as suas entradas de queda no fundamento 1 mas também as suas passagens no fundamento 2 se eu tenho a base esquerda na diagonal a minha mão esquerda vai ao solo eu abro uma passada suave com a perna esquerda usando sempre a ponta do pé e faço a troca para a mão direita eu vou ficar em dois pontos de apoio tiro a mão esquerda perna esquerda vira uma base eu volto com a direita e fico de pé a passada vai na frente e eu estou de pé então novamente mão esquerda perna esquerda troco suave se eu tenho a perna direita na frente observem que eu estou todo o tempo tentando ficar próximo ao solo relaxado tá eu devo evitar trabalhar rígido aqui então observem perna direita na frente mão direita ao solo perna direita sai abre um leque suave faço a troca de mãos retorno com a esquerda ponta de pé base dois três é um exercício sensacional para desbloquear a mobilidade no xuxis e trabalhar a associação do fundamento um e dois com esse exercício também agora na base paralela eu posso começar a entrar nas passagens de guarda do fundamento dois fazendo esse exercício de forma contínua contando cinco dez vezes fazendo como eu ressaltei sempre três séries de dez se você tem que trabalhar lado direito primeiro lado esquerdo depois três séries de dez para cada lado se o exercício é bilateral e pega lado esquerdo e direito de forma simultânea você faz três séries de dez somente observem como eu desbloqueei aqui essa mobilidade relaxado então eu posso entrar em quatro pontos de apoio muita gente tem dificuldade com esse exercício que é simples tira a mão esquerda eleva a perna esquerda aqui eu tenho que ativar sempre usar a ponta do pé se eu deixar o calcanhar eu fico sem base então ponta de pé faço a troca de mão mão esquerda entra faço o retorno a perna direita virou a base a perna esquerda passou ponta de pé troco mão direita perna esquerda ponta de pé troco mão esquerda então vou estar sempre com o pé esquerdo e a mão direita perna direita mão esquerda observem também como eu evito afastar meus pontos de apoio por exemplo isso aqui isso aqui seria ruim para eu voltar a ter equilíbrio estabilidade controle e mobilidade porque por exemplo ó olhem como eu perco mobilidade então eu volto a encurtar e aí se você está fazendo em deslocamento ou quer fazer em avanço com os seus alunos as alunas o grupo você tem a fila vindo por aqui então sempre se inicia um no meio vai vir um atrás do outro eu boto a mão direita avanço um pouco com a direita agora mão esquerda avanço com a esquerda eu vou agora abrindo esse leque um pouco mais para cima observem que eu não abro aqui eu abro aqui mão esquerda pé direito pé esquerdo mão direita pé direito mão esquerda pé esquerdo mão direita para trabalhar para trabalhar um pouco mais de performance você pode agora encaixar uma propulsão um pequeno salto suave tudo dentro da progressão por exemplo pé direito quando eu jogar mão esquerda eu faço uma pequena propulsão pé esquerda mão direita pé direito e eu vou suavizando sempre esse impacto salto troco salto salto troco salto troco salto observe que eu desbloquei também essa mobilidade com isso a gente vai poder fazer também em movimento desbloqueamento na fila por exemplo avancei com a direita salto esquerda agora você tem tudo para misturar os dois exercícios não só fazendo a transição ficando de pé mas podendo contar um dois três quatro e voltando a armar a base por exemplo um dois um dois três quatro voltando com a base direita na frente um dois três quatro cinco seis voltando com a base todo o tempo do mesmo lado se você quiser alternar uma vez para o lado direito um dois três base esquerda um dois três base direita um dois três esquerda se você se você se sentir muito à vontade você pode encaixar agora passar da lateral refusing anos dois campir kes ad